fala galera tudo bem com vocês bom galera hoje o vídeo falar uma dica de webs aqui a turma pediu pra mim trazer esse vídeo aqui no canal é porque a play music dos android parou de funcionar se no seu telefone não parou ainda mais provavelmente é vai parar e o aplicativo que está substituindo a play music é o youtube music esse aplicativo está sendo gratuito mas assim como o aplicativo do youtube também ele tem a sua forma premium mas não obrigatório eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como ficou meu telefone galera é presta atenção nesse vídeo ao abrir você vai receber essa notificação o grude play musica não está mais disponível e mude para o youtube music aí galera vocês vão clicar nesta aba aqui azul para mudar o playlist vai aparecer essa mensagem aqui pra vocês esta conta não tem conteúdo para transferir aí galera vocês vão escolher o e mail que você já usa aqui o meu já está aqui e vai clicar e alternar conta ele vai redirecionar o meu vai dar diferente eu vou voltar aqui para trás porque eu já fiz já fiz a transferência das minhas músicas para o youtube music e aí você vai seguir e lá e vai baixar o aplicativo rapidinho do youtube music tem que ser por aqui tá galera para ser para ser compatível e dar tudo certo não baixa o o play music o youtube music direto que provavelmente não vai dar certo em alguns aparelhos o procedimento tem que ser esse tem que abrir o o play música e fazer a transferência aqui que o aplicativo pede beleza depois fez isso é que eu escolhi já não vou fazer porque vai dar tudo de novo você vai escolher seu e-mail e vai pedir para para alterar para alterar a conta aí vai fazer o login e depois ele vai atualizar o aplicativo vai instalar o aplicativo eu vou voltar aqui aí galera depois de atualizar e instalar tudo certinho configurado na sua e-mail é automaticamente o meu passou automaticamente todas as músicas do meu dispositivo para esse aqui ó para o youtube music ficou muito intuitivo ficou muito bom gostei demais porque aqui tem como você escutar ele em segundo plano você pode apagar a tela as suas músicas rodam direto as playlists que você escolher seus vídeos é gratuitamente eu gostei muito amei muito esse youtube music tá muito legal mesmo é super recomendado e galera se você gostar desse vídeo já deixa aquele like se inscreva no canal já ativa o sininho da notificação para não perder os mais vídeos do canal e ficou top galera eu não vou colocar a música aqui porque a direita autorais tá e também porque senão vai interromper a minha gravação que eu tô usando aqui a gravação de tela mas só para vocês ter a noção de como que ficou nessa aba aqui ó biblioteca bem aqui embaixo você vai clicar em biblioteca aqui tem a opções download playlist álbum música e as inscrições você clica em música aqui você vê o youtube music você vê as músicas o vídeo do youtube é online e e essa aqui você escuta o arquivo do seu dispositivo então ele tá mesclado é tiver offline você pode estar ouvindo as músicas aí no seu dispositivo as músicas que você tem na gravado no seu aparelho e se você tiver online você pode estar ouvindo a música diretamente do youtube essa aqui eu tirei um pouco das músicas para ter um espaço aqui no meu cartão para fazer esse vídeo é e tá aqui a música do meu telefone são essa se eu quiser eu posso vir aqui clicar na aba de youtube music aqui é só encontrar minha música fazer a busca e pronto você tá toda sua playlist aqui clicar você vai escutar aí no seu som no telefone você pode compartilhar no bluetooth numa caixa mais amplificada e escutar do seu gosto eu achei muito interessante é a galera pediu pra mim e eu tô trazendo pra vocês e de todas as funções que mais me agradou foi usar em segundo plano que aí você pode apagar a tela do telefone deixa ele lá no cantinho economiza mais bateria as suas músicas passam direto até agora galera até agora até agora não deu comercial não apareceu comercial nenhum e eu não tô na conta premium eu tô na conta gratuita não interrompe as suas músicas com comerciais igual a gente vai assistir no youtube música lá no youtube que interrompe a música para dar comercial aqui roda direto então tá muito bom mesmo tá super recomendável a google dessa vez acertou de fazer essa junção aí essa fusão do play música que já é raiz do telefone para o youtube music e aqui também tem como você curtir acompanhar seguir o seu artista favorito da like tudo normal e escutar sua playlist normal do seu aplicativo do seu aparelho desculpa ou então quiser fazer um download enquanto você estiver online para isso quando estiver offline de tudo de uma maneira fácil simples de tudo em um só aplicativo essa foi a dica de hoje do do apps do canal gestimário para vocês e se gostaram não esqueça daquele daquele like compartilhar o vídeo para mais pessoas ficar sabendo se inscrever no canal para dar força e ajudar o canal a bater a meta dos 5 mil inscritos e o vídeo curtinho hoje e eu vou ficando por aqui espero vocês no próximo vídeo fui e aí